O que é que está tirando pote de carga agora? Está proibido Então bora lá galera Partiu Castanhal Cidade modelo Pará Mais uma iniciando graças a Deus Que Deus e Nossa Senhora possam fazer conta dessa viagem Aquela proteção sempre divina A todas as estradas E a Tietê hoje aqui está tranquila 10h36 Só ouro Dá pra eu pegar a bandeirante ali Tudo de bom 10h36 Tchau, tchau. 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 O que é a partir de espalhão? Boa ideia de barbudo. Aí, o caminhão já deu outra cara. Tô aqui no Marajó, do Novo Olinda. Caminhão pintadinho. Só o ouro, meu irmão. Agora vamos acelerar que o Castanhal tá longe ainda. Tudo bom. QRMzinho aqui, galera. E aí, como é que é? Fogo na bomba. E aí, como é que é? 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 É, a boca não foi boa não. Vamos lá, graças a Deus, só bem os materiais. Vamos acelerar. O Castanhal tá longe. Açaílandia é o pau. É isso aí, compromisso finalizado. Logo, logo a descarga começa e vou ali levar uns pneus na JM pra... Pra recapar. Falou, né?